E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para passear a área secreta da Rice Beach agora. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Já fiz tudo que tinha para fazer aqui nessa parte. Agora a gente vai sair daqui. É isso. Próximo vídeo então a gente faz aqui a primeira fase do Monte Tia Pot. Valeu por ter assistido e até a próxima! Tchau! Tchau!